Nas ruas da capital, o fim da obrigatoriedade do uso de máscara ainda divide opiniões. Com certeza já deu, né? Porque em alguns lugares pode usar e outros não. Então, acho que já deu uma diminuída nessa data base de pandemia, então já está na hora de tirar já. Eu acho que ainda não está, porque tipo assim, a pandemia ainda está forte, ainda o hospital está cheio e também a pandemia não está assim, controlada, né? Acho que a gente deve esperar mais um pouquinho, acabar mais, né? Porque ainda tem muitas pessoas de risco andando pelas ruas. Depois de quase dois anos como acessório indispensável, as máscaras finalmente devem cair em Goiás, ao menos em locais abertos no primeiro momento. A justificativa, segundo o secretário estadual de saúde, tem relação direta com o nível de imunização da população. Dada a cobertura vacinal e dada a possibilidade, potencial de imunização também por grande parte da população, por ter contaminado, juntando essas duas coisas, diminui bastante o risco, de forma que o uso obrigatório pode começar a ser flexibilizado. Segundo o secretário, municípios que tiveram 75% da população vacinada poderão liberar o uso de máscaras em ambientes abertos. O estado como um todo está na casa de 73%, mas tem municípios que chegaram a 80%, 85%, às vezes até mais. Então a gente não quer aquele município que se esforçou para vacinar, penalizá-lo em detrimento de outros municípios que não estão realmente fazendo o dever de casa. Em São Luís de Montesbelos, o prefeito já autorizou a liberação do uso de máscaras em ambientes ao ar livre. Permanece obrigatoriedade em ambientes fechados e também fica aí a critério da população. Aqueles que entenderem que devam continuar usando mesmo não cais abertos, são livres para estar fazendo o uso da máscara nesse sentido. Decisão compartilhada também com a Prefeitura de Morrinhos. Um decreto publicado nesta quarta-feira torna o uso de máscara obrigatório somente nas unidades de saúde e em pessoas com sintomas de gripes. Depois, deixando a critério dos empresários e comerciantes a decisão de exigir ou não o uso do acessório. Em Macapá, Belo Horizonte e Brasília, as máscaras já deixaram de ser obrigatórias em locais abertos. No Rio de Janeiro, a Prefeitura foi além e liberou também em locais fechados. Quatro estados, incluindo Goiás, estudam o tema. Eu não tiro, porque eu já tive o Covid, eu sei o tanto que é forte, né? Mas assim, do jeito que está indo com a da vacinação, se vê que pode tirar, vamos tirar, mas se não, vamos continuar.